Boa noite, vamos dar início então ao painel O Papel da Imprensa no Ecosistema de Startups. É o último painel do dia e a gente vai contar com a presença de Priscila Zouane, do Exame.com, Tomás Lira Gomes, da revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios, Diego Remus, do Startupi e Daniel Fernandes, do Estado de São Paulo para Pequenos Empreendedores. Então, bem-vindos, conto com a presença de vocês aqui para o nosso painel. Vamos lá. Bom, a gente entende que a imprensa, o Amir, de modo geral, tem papel relevante, é chamado de feed, é um grande alimentador do ecossistema também, é um ator relevante e a gente quer entender um pouco mais sobre esse papel e as nuances relacionadas ao ecossistema de empreendedorismo startup. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta mais geral para os panelistas. Queria que vocês falassem um pouco do papel da imprensa em geral, qual é o papel da imprensa de uma forma geral, e também a visão de vocês em relação, aí sim, ao ecossistema de startup. Então, o papel da imprensa em geral e no de startups tem esse viés aqui. Então, vou pedir, então, para... Alguém está com o microfone? Então, quem tiver, começa. Tomás, por favor. Bom, sobre o papel da imprensa, falando sobre o ecossistema de startups especificamente, eu acho que a gente teve a primeira fase, que era a da formação de massa crítica sobre o assunto. Isso aí pegando, sei lá, vamos colocar numa linha do tempo, cerca de oito anos atrás que... A própria palavra startup, não é um conceito tão difundido, quanto mais que a gente fala conceitos como MVP, linha, startup, etc. Eu acho que esse momento passou. Na verdade, ele é um trabalho contínuo, mas ele passou aquele momento, você só formou a massa crítica sobre o tema, e começaram a surgir um conteúdo mais especializado mesmo, um pouco, de forma orgânica. Alguns jornalistas, alguns veículos abraçaram essa casa, como o Startupia, o Estadão criou o Núcleo PME, principalmente sobre esse ecossistema de tecnologia, e eu acho que a partir de agora tem um papel muito importante, que é uma segunda fase, que é uma posição um pouco mais crítica, analítica sobre esse sistema, e esse papel também, que é um papel que o Startupia, por exemplo, está fazendo muito bem, que é de conexão entre esse ecossistema empreendedor. Enfim, porque é um ecossistema que vai muito além do Rio, de São Paulo, de Minas, que são mais conhecidos, até o Porto Digital, no Recife, que você tem no Brasil inteiro, então acho que é uma missão aí, um desafio que o jornalista tem pela frente, conseguir ter uma visão ampla em um cenário tão distinto como é o brasileiro. Boa noite. Obrigado pelo convite. Parabéns pela curadoria do palco todo aí. O papel da imprensa, tem alguns jornalistas que usam papel reciclado, tem alguns que usam papel de uma gramatura bastante suave, tem uns que usam papel interativo, mas enfim. Enfim, às vezes nem é papel, é ink paper. O papel da imprensa também é, às vezes, relaxar e fazer uma piadinha, mas falando bem sério, eu acho que... Vamos contextualizar, a gente está numa época de, talvez, reestabilização da economia, ou talvez, redesestabilização da economia. A gente nunca sabe se vai ficar melhor, vai ficar pior, vai ficar mais estável, menos instável. A questão é que empreendedores têm uma postura bastante obstinada perante esses desafios e essas situações que acontecem no mercado, esses deslocamentos de forças que, muitas vezes, eles provocam. E é nessas alterações em que eles conseguem identificar novas oportunidades e fazerem o seu valor valer. É muito... Uma vez eu participei de um curso de jornalismo econômico e o professor falou que, e nas palavras dele, hoje eu diria que o jornalista foi desrompido, ele sofreu disrupção de todo o meio informacional. Porque ele não é mais a única fonte de informação, ele não é... ele não é o único observador, ele não é o único gerador de informação, ele não é o único cara que consegue interpretar e transmitir numa linguagem acessível. Numa época em que só via economês e tecnologês tinha que traduzir, a gente tinha uma posição muito clara, muito bem protegida. Depois disso, como a gente vai ser interessante ou, sei lá, útil no meio do caminho entre uma sociedade em geral e uma turma que é obstinada, não só por fazer a diferença, mas obstinada por consumir um tipo de informação tão de ponta. Então, acho que tem... Talvez tenha duas perguntas. Ser útil para as startups, para os empreendedores, para esse meio enquanto uma área específica da economia e também ser útil para a sociedade como um todo para que entenda que coisa é essa, né? Eu acho que passa por essa problemática, assim. Boa noite. Eu acho que o papel da imprensa, além de tudo isso que foi dito, é um pouco também de educar. Tanto o mercado... Eu cobrei esse assunto há quatro anos, né? Relativamente pouco tempo. Mas muita gente, às vezes, até hoje, não sabe o que é startup. A gente tem instituições importantes, tipo o Sebrae, que agora começam a olhar para a startup, que agora começam a pensar como é que esse mercado funciona. Então, acho que um pouco o papel da imprensa também é fazer essa educação, tanto do mercado mais geral, quanto dos próprios empreendedores. De entender como é que funciona esse ecossistema, como é que funciona o investidor, quais cuidados você tem que ter, né? Para não cair numa roubada e tudo mais. Então, acho que está aí, está um pouco aí também o papel, além de informar. E a segunda pergunta sobre a opinião sobre esse ecossistema como é que está hoje, eu acho que é plano de desenvolvimento, né? O que a gente tem visto com eventos e com conversas, é todo mundo muito em ebulição. O que também exige algum cuidado, né? Acho que exige sempre um pé atrás com algumas coisas para a gente também não entrar muito nesse entusiasmo, sem saber o que está rolando por trás de verdade, né? Acho que, como o Tomás falou, essa crítica também é importante, porque senão você se anima com tudo isso, o empreendedor é animado, né? Então, essa animação está em todo lugar. Então, acho que isso é bastante importante, acho que essa é a minha opinião. Oi, gente, boa noite. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Obrigado pela presença. Eu acho que a única coisa diferente que eu posso falar, e eu concordo com o que todo mundo falou, essa segunda fase é isso mesmo. Todo mundo tem uma startup, todo mundo tem uma ideia, que é uma ideia de um milhão de dólares. É feita com o senhor, a gente todo mundo tem uma banda, talvez, né? O senhor tem uma banda. É, o que não é ruim. O que não é ruim, porque você vai filtrar, os melhores vão ficar, enfim. O que eu acho é que a gente, como a imprensa, tem um papel que é interessante, no sentido de tentar criar um ambiente para que essas startups conversem. Eu acho que é esse papel de comprar, não é comprar uma briga, mas é de levantar uma bandeira em favor desse tipo de empresa que está surgindo. Não é nem o fenômeno do empreendedorismo, mas eu acho que a gente tem que ser o caminho pelo qual essas startups podem se encontrar e podem ter uma divulgação que a gente sabe que é difícil para quem está começando. Então, eu acho que, cada vez mais, o que a gente tem que criar é ambientes para que essas pessoas possam expor as suas ideias, expor os seus produtos, expor as suas inovações, se forem inovações. E poderem se encontrar e trocar informações e se unirem em algum momento. até trazendo investidores. Então, eu acho que esse papel, além do papel de informar e de fazer a triagem, que é fundamental para a gente não falar que qualquer negócio é o próximo Facebook, sei lá, é você construir meios, sejam digitais ou sejam presenciais, de trazer. Eu acho que comprar essa briga vale a pena e é um trabalho que a gente já vê muita gente fazendo. Então, eu acho que muita gente lá fora fazendo e dá voz para essas pessoas. Porque eu acredito muito no exemplo. Então, o cara que está começando, ele gosta de se espelhar no cara que já atingiu um determinado patamar. Ou seja, saiu da ideia e já conseguiu um investimento anjo, o que seja. Então, eu acho que contar essas histórias é uma forma de estimular o empreendedorismo. Ponto. É uma forma de ver. O segundo ponto é criar um ambiente para que essas pessoas possam cada vez mais se encontrar e trocar ideias sobre isso. Vou fazer uma pergunta que vai valer para todo mundo. Quem quiser participar, fique à vontade. Tá, então eu sou empreendedor, estou começando meu empreendimento, minha startup. Qual é a hora de eu procurar a imprensa? Ou se eu devo procurar a imprensa? Ou esperar que ela me procure? Como é que vocês veem isso aí? Bom, eu acho que a primeira coisa que eu vejo, né, enfim, a gente recebe uma quantidade de press release, de informação, de empresa nova muito grande. Eu acho que o cara tem que entender primeiro, assim, por que ele quer aparecer na imprensa, né? É um plano de mídia básico, assim, do cara ver, sei lá, a lança do B2B, do B2C, ele quer falar com o consumidor, primeiro, para ele conseguir ver qual tipo de veículo, de plataforma, de site, de blog, ele quer sair, e até mesmo se ele for contratar um escritório de RP, uma agência de comunicação, para ele saber o que ele vai pedir para esse cara. Eu acho que, não mais a gente falando de startup, que você tem um recurso ilimitado, é você fazer um planejamento para otimizar o seu retorno de investimentos, sobre investimentos de mídia, né? Isso era do ROE, e isso para mídia também vale, eu acho. Então, eu acho que é isso, primeiro, entender porquê, qual é a necessidade, como você quer aparecer na mídia. Ah, e se ele tem a coisa básica também, eu acho que é você colocar um telefone de contato para a imprensa, ter um material pronto na mão, isso ajuda horrores, assim. Acho que tem que saber bem claro que se você só quer aparecer do jeito que você quer aparecer, então, você tem que contratar um serviço chamado publicidade, ou outra coisa assim, né? Ah, não posso falar disso, ah, não posso falar daquilo, ah, não, só posso dizer que é bom. Então, tá, então, fique aí gostando. Também acho que a gente é um pouco, talvez um pouco vítima de uma noção que existe aí, e um pouco também a gente replica essa noção, que é o da recência, tipo, ah, é uma coisa muito nova. Tem gente ainda fazendo um negócio muito bom no Brasil, que começou nos anos 90, e eles eram falados na imprensa como... Então, não tem novidade nenhuma. Pessoal de Venture Capital ainda fala, ah, mas é que Venture Capital é uma coisa meio nova. Que idade você tem? Porque a indústria de Venture Capital começou no Brasil nos anos 80, se para um jornalista isso ainda é ser novo, então eu não sei qual é o papel de um jornalista. Sabem quando foi que o e-commerce estava na moda como tendência e já sendo questionado internacionalmente? digam um ano aproximado aí. 84, comércio eletrônico era a moda. Portanto, falar que ainda é difícil uma empresa mais ou menos estatal, burocrática, convencional, coitadinha, não entende disso porque é novo? Quanto tempo você precisa? Né? O empreendedor, de um dia para o outro, a tecnologia que ele usa vai mudar e... Ah, não, espera uma década até eu entender o que é esse tal de streaming. Não, não acontece isso. Enfim, e o jornalista nem precisa criar uma empresa, nem precisa criar uma tecnologia, então talvez... Ah, enfim, não é? E eu acho também que o papel da imprensa é perguntar para o empreendedor, depois a gente deveria perguntar para eles qual o papel eles acham que a imprensa deveria ter. Eu acho que antes, falando um pouco do nosso trabalho, né? Antes de procurar a imprensa, é legal que o empreendedor entenda o que ele está fazendo porque hoje a gente recebe muito material de gente que fala Ah, é super legal mas eu só posso te contar amanhã, assim, o tipo de coisa que para a gente não dá certo, né? E às vezes também o empreendedor parece despreparado, parece não saber traduzir para o público o que é o negócio dele, né? Então, isso é importante. E acho que o Tomás falou uma coisa que essa muito recência, né? Tudo é super novo, é super de agora. Acho que essa pesquisa, essa lição de casa realmente é importante. E acho que hoje a gente tem muita gente falando de startup, então tem muito lugar para aparecer mas tem que se mostrar interessante. Não é nem chegar assim Ah, é porque você não está entendendo o meu negócio como o Daniel falou é o Facebook. Não, vamos ver então, né? A gente gosta de esperar às vezes um pouco para ver às vezes dá um mês o cara não teve o aplicativo está na moda, né? Dá um mês o cara não teve nenhum download ou não conseguiu passar isso. Então, acho que atingir o consumidor seja ele empresa ou consumidor final também é um indicativo legal para você aparecer. Então, acho que a partir daí tem um caminho que eu pelo menos considero interessante tanto como leitora como jornalista. É a maturação, né? Talvez você precise de um tempo para conseguir mostrar os seus resultados ou mostrar porque você é atrativo. Melhor é quando a gente procura não tem jeito vamos falar a verdade tudo bem a gente recebe sei lá quantos e-mails assim sei lá minha caixa explode se eu não limpar ela todo dia tem muita coisa ruim tem coisas legais que você olha ali que vão tirar ideias mas quando a gente procura é diferente o cara ele é atrativo porque ele é atrativo porque o negócio dele é interessante porque ele está chamando atenção se não é a minha atenção porque a gente não vê tudo obviamente mas é de um investidor que falou alguma coisa para a gente é de um outro cara que já é médio que você está entrevistando e fala você já ouviu falar daqueles meninos ali de Goiânia que estão fazendo uma solução bem bacana talvez seja esse o segredo não é procurar é ser procurado enfim mas eu acho que é direito você quer procurar procura e não é fácil também não é assim você vai conseguir ligar você vai conseguir falar e você vai mandar e-mail e a gente vai responder e-mail porque não vai essa que é a verdade mas eu acho que o negócio ele precisa maturar um pouco ele precisa ser atrativo de alguma forma então talvez você mostrar que você é eficiente para formadores de opinião talvez seja mais interessante uma estratégia talvez mas é ter o que falar em resumo eu acho que é isso é você ter o que falar então comecei assim cheguei até aqui é claro que ninguém vai esperar 10 anos mas se o negócio for interessante for bacana ele naturalmente acaba despertando fóruns as pessoas discutem aquilo aquilo chega na rede social de não sei quem ou o investidor bota dinheiro ou o cara que é o dono da Sambatec usa o teu serviço se gosta e vai falar de você enfim é um processo acaba acontecendo naturalmente quando é bom de verdade eu acho que acaba acontecendo naturalmente essa relação com a gente tá puxando você falou já puxando aqui um outro assunto delicado também que a gente vê acontecer muito não estou faturando 5 milhões eu já tenho mais de 6 milhões de clientes na velocidade de hoje ou nos tipos de milho que vocês trabalham dá tempo ou vocês fazem aquela checagem de realidade se aquelas informações que o empreendedor tá passando são reais vocês fazem algum tipo de checagem como é que é esse trabalho no dia a dia de pegar aquela informação e ver a veracidade ou ver se aquela conta fecha de verdade é então é assim eu vou falar por mim eu trabalho numa revista mensal né então a gente tem um tempo assim eu checa assim eu não tenho como pedir a gente falou de uma empresa de capital fechado né eu não tenho como pedir pra ver o bloco de notas do cara pra ele mandar o demonstrativo de resultados ele pra mim né mas assim você vai você vai cercando o frango ali né como se diz nem com nota fiscal eletrônica hoje tá até mais fácil perguntar tá até mais fácil mas você vai indo assim mas isso é um ponto importante assim que eu acho que as empresas brasileiras elas são muito resistentes a falar sobre números assim isso é um problema enorme que assim mesmo uma uma editoria de pequenas e médias é uma editoria de economia então você precisa de alguma coisa pra mostrar pro seu leitor que aquilo funciona às vezes mesmo que o cara não tenha um número tão expressivo mas assim se o cara jogar real você consegue defender de alguma outra forma porque você quer que aquele cara apareça ali porque ele tem uma coisa muito legal muito inovadora eu acho que assim faturamento é importante mas não é tudo até porque a gente tá falando de várias variáveis como margem de lucro etc dependendo do modelo de negócio o faturamento de um milhão não é muita coisa não é nada aliás então acho que é isso eu acho que os empreendedores eles podem ser menos resistentes obviamente que alguns números são mais resistentes isso aí varia muito de acordo de cada caso mas eu acho que quando a gente falou do papel da imprensa o papel da imprensa é justamente esse você checar e se apurar informação agora enfim tá todo mundo sujeito a ser enrolado tem barrigadas históricas de grandes veículos agora existe um trabalho pra que isso não aconteça e você vai perguntando pro cara com os subjetivos que você tem na mão se pergunta enfim o número de clientes vai fazendo as contas e é impressionante a quantidade de vezes que esse número não bate aliás tem muita gente falando os números descaradamente principalmente projeção as vezes a pessoa que acha que cabe tudo que ele tá fazendo uma projeção pra daqui a 3 anos de faturamento de clientes mas cara você não tá conseguindo ver como o cara vai chegar lá se ele tá conseguindo te explicar isso como é que você vai explicar isso pra um leitor pra audiência pra quem tá lendo você tem uma coisa muito engraçada que acontece que é cresceu centenas por cento esse ano um ano atrás tinha quanto? mas é baseado em que é infinito por cento zero pra quê e as vezes também assim o número expressivo e tal mas quem gosta de número é contador a gente é contador de história então o número faz parte de uma história sabe a gente não tá vendo relatório fiscal eu não vou eu não sou fiscal mas olha esse cara fez uma coisa legal chegou até esse ponto ele acertou que os consumidores usam legal eu não quero saber se a tese dele tá bem defendida porque já dizia Einstein já dizia Freud não importa o que as vezes o cara tá usando infelizmente muitas vezes esse problema de verificação é muito fácil porque várias vezes empreendedores empresas contratam serviços especializados para entrar em contato com jornalistas de veículo que são assessorias de imprensa e várias vezes você olha já na linha de assunto ou no título ou no primeiro parágrafo e você as vezes por já conhecer um empreendedor já conhecer aquele produto ou por conhecer aquela área você sabe você lê aquilo você sabe não é isso e aí você fala olha fulano acho que não é bem isso é isso sim que foi o que o cliente aprovou então tá mas não é o que eu aprovo não é isso não se trata de alguém autorizou ou fez com que o número fosse assim o cara tá sendo pago a relação você tem que interpretar também e as vezes é tipo é o maior player é o maior app no mercado não sei ah maior quanto ah não é maior não mas então me diga o seu número e o dos outros players sabe é 300 abacaxis contra 200 abacaxis ah 300 abacaxis é mais que 200 abacaxis você pode comparar agora você não pode comparar número nenhum com número nenhum mas não eu juro que é o maior putz você veio contar a vantagem não é essa a questão e também talvez pra gente seja um pouco diferente porque a gente é uma empresa que foi criada por um investidor e talvez seja até um pouquinho de vergonha alheia no Brasil porque só criou o Startup porque a imprensa brasileira não falava mais de startups e os investidores tinham problema de achar startups e os empreendedores tinham dificuldade de ser divulgados porque todo mundo achava que na área de tecnologia não era tão impactante quanto sei lá modem cabo de conexão wifi sei lá então não falava de aplicativo e na área de economia achava que era tudo número muito pequeno que obviamente é e ainda é fecho parênteses então a gente nasceu como uma empresa que ajuda e a primeira forma de fazer a diferença foi contar histórias sobre eles e depois a gente já evolui e faz outras coisas mas o pessoal ainda quer que a gente faça história então a gente ainda faz é gostoso então tem um pouco dessa coisa você não pode você pode errar todo mundo pode errar e jornalista também erra eu erro todos os dias sou muito feliz de saber quando é erro né agora você não pode falar muito errado muito distorcido de propósito quando as pessoas para as quais você está falando não apenas falam sobre isso mas elas ajudam a construir isso sabe eu sou sócio de mais empresas eu tenho a nossa empresa é formada ela tem mais 20 investidores de várias áreas todo mundo se conhece entendeu é muito sensível você forçar a barra com jornalista sabe ficar naquela coisa que parece que estava sendo stalker o dia inteiro seguindo e tentando provar como você é brilhante e legal você está brilhando o tanto que está ofuscando sabe melhor ser menos legal ser menos bom porque daí cansa um pouco às vezes eu respondi sim tá antes de abrir para perguntar você quer fazer alguma contribuição acho que é desse tema do cheque de realidade eu acho que o que mais acontece hoje é a gente não ter um número o medo de divulgar qualquer número que seja o número de usuário de qualquer coisa não só de faturamento então isso já é um problema e o segundo que como o Tomás falou às vezes você começa a fazer outras perguntas ah e esse faturamento de onde? como é que é? e o cara já se entrega então você acaba percebendo que não é bem por aí acho que é só para acrescentar eu acho que é isso eu trabalho no Estadão a gente precisa falar de faturamento não tem jeito eu estou debaixo do guarda-chuva de economia então se eu entrego ou se a gente entrega uma matéria que não tenha faturamento essa matéria vai voltar ah mas por que que não tem agora tem uma coisa interessante quando você fala de startup quando você fala de pequenas empresas em termos de audiência ou de interesse das pessoas por aquelas matérias elas não vão atrás do faturamento elas vão atrás da história e eu acho que isso é importante para quem é empreendedor e acho que a gente aqui está falando para quem é ou quer empreender isso é importante você vai falar o número você pode mentir a gente pode pegar o mercado e entender que esse número é errado e tchau porque você já mentiu para mim a gente pode acreditar no seu número e publicar o número que está super dimensionado isso acontece com todo mundo eu estaria mentindo se eu falasse que não existe acontece mas se você paga os seus impostos você não vai ter problema de falar quanto você fatura um pouco por aí eu vou abrir um pouco para o público agora então quem é aqui a pé vai pegar o microfone quem é empreendedor empreendedor que está aqui quem é empreendedor levanta a mão bom meu nome é Edilson eu sou fundador de uma startup também estamos todos aí trabalhando com terceira idade e eu comecei a conversar eu tenho uma sócia a gente começou a conversar sobre justamente começar atrás da imprensa a gente viu dois caminhos existe lá a assessoria de imprensa e existe a meio de espontânea que é aquela que vem atrás da gente e tal como que vocês veem a assessoria de imprensa vocês falaram um pouquinho mas eu fico meio com receio porque a assessoria de imprensa a gente paga como startup eu não tenho tanto dinheiro para uma assessoria de imprensa como eu tinha nas minhas outras empresas antes de começar essa então eu tenho uma barba baixa como que vocês da imprensa vem quando chega da assessoria ou quando o empreendedor faz o seu release que nem sabe fazer seu release como 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 a visão de vocês quando chega ou da assessoria ou o próprio empreendedor que está tentando alguma coisa sei lá as formas de uma assessoria encontrar a gente são as mesmas formas que você pode usar para encontrar a gente a questão é que as vezes a assessoria pode ser um pouco mais prática tipo ela já manda para a gente já fala o que quer já ela não fica contando era uma vez uma coisa super especial a internet e sabe já imaginou a terceira eu não quero ler eu não quero ler um livro eu quero uma coisa que me ajude a resolver o meu dia a dia a gente também tem meta vamos dizer assim sabe fala ó entendeu e pergunta não leva pro pessoal as vezes também fica aquela coisa oi como eu faço para te mandar uma informação do mesmo jeito você me mandou a pergunta é o mesmo e-mail é o mesmo facebook entendeu a assessoria a gente não e também tem uma coisa a assessoria não tem como garantir que vai publicar entendeu a assessoria pode ser bom também por outros motivos realmente para dar algumas dicas ajudar a formatar achar para você o que é de diferente ou de bom na sua história é importante a gente não está achando que é ruim nem nada eu muitas vezes quase tinha que assinar a matéria também o assessor porque ajuda ele pergunta as coisas para o cara então acaba facilitando tem assessor que é muito bom que facilita para a gente para você também eu acho que tem uma coisa que vale a pena falar também tem a questão que isso não é planejável mas é o time e sorte você falou que você tem uma startup que atende público de terceira idade se eu estou escrevendo uma matéria sobre terceira idade e você manda nessa semana para mim matou a pau entendeu cara eu vou olhar aquilo contra os olhos porque isso não é planejável agora sobre a necessidade de contratar uma assessoria eu acho que principalmente para uma startup é o que o Diego falou os canais estão muito mais abertos é muito fácil você conseguir levantar o contato de jornalista ou não mas então isso eu acho que é mais importante se procurar uma startup uma startup uma assessoria para pensar nossa comunicação de forma mais estratégica mesmo assim porque assim sobre a prospecção em si sobre ir atrás jornalista isso aí você é capaz de fazer mas enfim depende de quanto você vai querer investir nisso não tenta encarar a assessoria ela é boa para você se ela funcionar primeiro como uma consultoria do que é atrativo para você o que você tem de atrativo pensando com a nossa cabeça como é que você vai entre aspas vender o teu produto para a gente porque que ele é interessante acho que quando começa não vai achando que você vai sair no jornal nacional meia hora porque não vai isso acho que todo mundo já sabe mas pensa como uma consultoria se essa assessoria conseguir te te dar uma uma consultoria de como você deve se comportar quais são os atributos do teu produto da tua startup o que é legal o que o que pode funcionar na imprensa porque todo dia a gente está publicando histórias de startups e claro é o timing é isso se a gente está fechando uma matéria e precisa do mercado de idoso chega lá um cara falando que tem uma startup voltada para esse público no mínimo você vai prestar atenção no e-mail mas você fala direto com a gente também então isso está está mais fácil Facebook Twitter é muito mais fácil conversar com a gente chegar até a gente ainda mais para quem fala de pequena empresa porque a gente vive muito do case diferente de você estar competindo ali na editoria de economia do Estadão com sei lá com os caras que faturam bilhões a gente tem necessidade de casos legais então a gente fica com o radar mais ligado pessoal infelizmente estamos em cima do horário já são 23 horas então a gente não tem como fazer nenhuma pergunta mais queria novamente agradecer a participação de vocês e a participação de vocês também que ficaram até às 11 horas da noite aqui assistindo o painel e eles estão aí estão na imprensa os canais estão abertos usem e abusem obrigado boa noite